A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai disciplina, não corre, mantenho minha postura Malandro bom entre cena, mais um firma de conduta Foram várias dificuldades que tentou me parar Pra eu desistir do meu sonho, também parar de cantar Mas não desisto, prossegui com a grande fé no meu peito Já tô no show da milhão, não é de agora, parceiro E o senhor que não deixa o truta que vacilar Pois quando eu tô caindo, ele vem pra levantar Eu fui plantando minhas lágrimas e tô colhendo os aplausos Evoluindo no trampo, fortalecendo o legado Minha coroa de madame, só jóia, cara, parceiro E eu cantando nos palcos, rimando amor e respeito Tô na Ceilândia, parceiro, a minha velha quebrada Cumprimentar os fiel, os verdadeiros da área E no pressupor do sol, foi aqui que eu cresci Pelo progresso, guerreiro, prosperidade No bolso, mulher, carro e dinheiro Tirar onda na quebrada, sem precisar de quadra Foi sofrimento e glória, graças a Deus eu venci E alegria na quebra possa reinar por aqui Deus abençoe as famílias, que haja paz e amor Na nossa periféria Atividade não para, atividade só cresce Atividade na área, atividade no peste Atividade quebrada, atividade pivete Pela família o cifrão, também se pico pelo rap Atividade não para, atividade só cresce Atividade na área, atividade no peste Atividade quebrada, atividade pivete Pela família o cifrão, também se pico pelo rap E novamente nós tá aqui representando o gueto Liberdade que cantou para os meus truta Parceiro, rai, negu e Samuel Vem com um pad e é nós que tá ali com o parceiro Algodão, daquele jeito, rapaz Truva aos lazer na quebrada Bagui, responsa, niga Lusiana, sou nascente Tem vários manos da gente Tem um parceiro, Humberto Atividade, Jorge, o Routre Tem um Wiggy e o A.U. que sempre é que tá comigo E no barraco do Sérgio e o Frevo até de manhã Nós estriquina na night com as dona mentição Lá no Inga é o André, meu aliado de fé Lá no recanto, Alexandre, Coruja e nós no rolé Curtindo lombra na city, sem gambé pra tripular Tamo ligeiro no punk, firmeza é nós que tá No ocidental tem o Edu e o Nigg, meu rapaz O salve aqui registrado Foi pra vocês, meus guerreiros Fica na paz, é nós da vida, tá ligado, parceiro Atividade não para, atividade só cresce Atividade na rádia, atividade quebrada, atividade que vete Atividade quebrada, atividade que vete Fala, fomeiro, chifrão, não é puxa, tem o Edu Ah, ah Tchau, tchau.